A curiosidade é que sempre é pertinente em nossa consciência. Mas quanto custará um lóculo? Nós teremos lóculos a partir de R$ 2.500,00. Lembrando que um lóculo comporta quatro urnas esperadas. Então, a partir de R$ 2.500,00, você pode adquirir o seu lóculo e fazer parte de um futuro na Igreja da Ressurreição. Mas, ao adquirir o seu lóculo, você poderá fazer o pagamento no cartão de crédito, cartão de débito, no meio de boleto, no meio de Pix. A escolha é sua. Clique no botão abaixo e deixe o seu e-mail ou também o seu número de telefone com WhatsApp que não sei quem estará de segunda a sexta-feira, das 8 horas, às 18 horas, fazendo contato com você, tirando suas dúvidas. Clique no botão Amém.